Olá pessoal, hoje eu quero fazer um agradecimento especial para nossa amiga Alda, lá de Portugal, ó, rimou, que ela mandou para a gente alguns pingentinhos, muito lindos os pingentes, e dentre eles esses coraçõezinhos portugueses. Então eu quero agradecer, e nós fizemos também um chinelinho com coração português. Quero mostrar para vocês o passo a passo agora desse chinelinho, e se você não tem o coração português, não se preocupe. A gente vai fazer com outros pingentes, vai dar outras opções para vocês. Então, vamos acompanhar o passo a passo? Hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo, olha que eu falei para vocês, do coraçãozinho português. Então, aqui está. Vamos aos nossos materiais. Primeira coisa que nós vamos fazer é montar este cabedão. Então, para fazer este aqui, eu utilizei o coraçãozinho português, que eu ganhei da Alda. Mas se você não tiver o coraçãozinho português, você pode usar uma argola assim, grande ou menor, se for maior assim, ó. Aí é bom você diminuir um pouco aqui, ó, fazer um pouco menor, tá? Mais uma argola assim menor já dá, dá para usar uma folha de metal, dá para usar um timão também. Não, este aqui não é timão, este aqui é âncora. Uma âncora, mas também dá para usar um timão. Ou essa argola aqui, essa. O pingente que você tiver, dá para utilizar, tá bom? O tamanho deste aqui, ó, para vocês saberem, é de 4 centímetros. Aí, eu estou utilizando este entremeio, que é com dois furinhos. Se você não tiver um deste, um assim, ó, também serve. O importante é ter duas saídas, tá bom? Este aqui, você pode colocar uma pedrinha, um estrazinho no meio, se quiser. O meu, como eu não tenho uma pecinha para colocar aqui, que fique certinho, eu coloquei esta pérola, depois eu vou ensinar vocês a colocar também. Aí, se você tiver uma pérola, um buraquinho redondo, ou quiser colocar uma pérolazinha redonda, é um entremeio, tá? Um entremeio que você tiver de duas saídas. Aí, eu usei esse arroz grandão, ele tem um centímetro e pouquinho, um centímetro e dois milímetros, né? Essa pérola fosca, azul, tamanho dela é 12, tá? Essa pérolazinha aqui, ó, número 10, pérola, cor de pérola, número 4, pérola, cor de pérola, número 3, e uma azul, número 3. Miçanga, que eu usei para colocar aqui, ó, é uma miçanga da cor do entremeio, o mais próximo possível, agulha 8 ou 9, alicate, tesoura, régua, e o fio de nylon 0,35. Então, esses são os nossos materiais. Bora trabalhar! Bom, pessoal, eu vou começar fazendo esse... Isso aqui é como se fosse um entremeiozinho também. Então, eu vou fazer, para o chinelo todo, 10. Tem que fazer 10 desse aqui. Então, eu corto um pedacinho de fio, eu coloco três pérolas, e a quarta pérola, eu entrelaço nela. Seguro as duas pontinhas e puxo, e aí ele fica assim. Aí, agora eu vou colocar três pérolas num fio só, e vou dar os nozinhos. Ó, coloquei três. Vou fazer meus nós. Eles têm que ficar todos no mesmo lugar, tá? Aí, eu vou passar as duas pontas nesse aqui do meio, porque eu não vou... Eu vou passar depois é aqui, ó. Vou usar essas de fora. Essa perolinha do meio, eu não vou usar. Então, eu posso entupir ela com o meu nozinho, tá? Eu puxo, o nozinho ficou lá pra dentro. Aí, eu venho aqui bem rente e corto. Ficou assim, tá? Então, nós vamos fazer um total de 10 para os dois pés, pro parzinho, tá bom? Eu tenho um, dois, três, quatro. Vou fazer mais um aqui pra esse pé, porque eu já tenho... Esse aqui já tá pronto, né? Eu vou fazer e volto aqui com vocês. Já fiz os cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cortei o meu fio e vou passar aqui dentro da agulha. Vou passar aqui no meu entremeio. Passo aqui e volto. Tá? Vou deixar um tanto assim de fio, ó. Tá vendo? Pra eu dar os meus nós depois. Então, aí, eu vou vir aqui. Vou pôr uma pérola número 3 azul. Uma pérola 10. E uma pérola 3 azul. Aí, eu vou passar nesse entremeiozinho que eu fiz, ó. Na pérola de fora, tá? Passei. Daí, eu vou pôr uma pérola 3 branca. Uma pérola 12 azul. E uma pérola 3 branca. E aí, uma pérola 6 dourada. Tá? Aí, eu vou vir no meu coração português. Aqui. Exatamente. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou voltar nessas peças todinhas que eu coloquei, ó. Só que, ó, tá vendo? O que vai prender aí é o coraçãozinho português. Ó, ficou assim. Aí, eu vou vir aqui. E vou fazer a mesma coisa. Uma pérola 3 azul. Uma 10 cor de pérola. E uma 3 azul. Aí, eu vou passar naquele meu entremeiozinho, ó. Na pérolazinha de fora. Aqui, ó. Tá vendo? Nessa pérola. Aí, eu vou colocar uma pérola 3 branca. Uma 12 azul. Uma 3 branca. E uma 6 dourada. 6 dourada. Ah, tem que ser 10, 12 o número das pérolas? Não. Essas aqui não precisa, tá, gente? Vocês podem fazer, tipo, 10 e 10. A azul pode ser 10 também. Pode ser outra cor, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou voltar em todas as pérolazinhas. Se eu coloquei. Ó, tá vendo? Aí, você fala, ah, pronto, Débora, acabou. Não. Acabou, não. Vamos fazer mais. Vamos passar mais vezes. Por quê? Pra ficar seguro, né, pessoal? Pra não ter perigo de estourar. Porque o fio de nylon, a gente sabe que tem um tempo de vida útil, né? O silicone, o nylon, tudo, né? Um dia, acaba estourando. Mas a gente vai fazer reforçado pra durar bastante. Aí, eu passo pra lá. Daí, eu volto em todos eles. E vou puxando pra ficar bem firminha, tá? Agora, eu vou repassar do outro lado. Aí, você diz, pronto, acabou. Ou... não. Não. Vamos repassar mais uma vez? Eu acho melhor. Essa última, eu não vou passar dentro da argola. Eu já fui, já voltei as três vezes, né? Não passo aqui dentro. Passo só na pérola, na última pérola azul aqui. Muito bem. Aí, eu vou fazer os meus nós. Quatro. Aí, eu vou vir, voltar nessa azul. E na pérola. Puxo bem. E aí, eu corto bem rentezinho. E aí, essa primeira parte já está pronta, ó. Agora, eu vou pegar e pôr mais linha na agulha. Colocar em torno de um metro, tá? Nós vamos colocar o outro entremeio aqui. Nós vamos passar... Nós vamos passar na pérola dourada. A azul. Outra dourada. E a número três, azul. Aí, eu não precisava de um metro, não. Eita, gente. Tudo bem. Então, é só isso. Bem menos que um metro. Aí, venho aqui. Trabalhar do avesso, acho melhor. Passei aqui. Volto. Aqui, ó. Não passo lá em cima, né, pessoal? Muito bem. Coloco uma pérola azul, número três. E vou passar na dourada. Na azul e na dourada. E aí, ó. Ele vai ficar assim. Aí, eu vou vir aqui de fora. De trás pra frente, né? Isso. Vou repassar. Puxo bem. Agora, eu volto. De trás pra frente. Vou repassar, né? A gente vai passar pela terceira vez. Puxo. 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 Fiz três vezes aqui, ó. Se quiser fazer uma quarta vez, dá pra fazer. Agora, eu vou dar os meus nozinhos. Quatro. E aí, eu vou voltar aqui nessa douradinha, tá? E na azul. E na azul. E na outra dourada. Aí, eu vou pegar a outra ponta e vou passar também. Então, ó. Passei aqui na azul. Puxei bem pro nó entrar aqui na douradinha. Pra não ficar nenhum nó em contato com a pele, tá? E nenhuma ponta de fio. Puxamos bem. Tá vendo, ó? O nó foi lá pra dentro. Aí, eu vou e corto ele aqui. Vamos fazer o outro do lado de cá, igualzinho eu fiz aqui. E aí, eu volto aqui com vocês pra fazer a outra parte. Bom, pessoal. Fizemos essas duas partes aqui, ó. Se você quiser, só com essa parte aqui, já prendendo o chinelo, colocando o meinho, pode colocar. Mas, nós ainda vamos fazer uma parte aqui e do outro lado também. Então, nós vamos pegar a agulha. Eu tô trabalhando do lado avesso, tá? Tô colocando essa pérola azul, porque aí, eu acho que vai ficar melhor pra gente dar um nozinho aqui e esconder nessa pérola, tá? Então, eu coloco uma pérola azul, venho aqui. Deixei esse fio, porque aí, o nozinho vai ficar na nossa pérola número 10, tá? Aí, eu vou voltar aqui. Ponho uma pérola número 3 azul. Uma 10 branca. Uma 3 azul. Aí, a gente vai passar agora no entremeiozinho que nós fizemos, nas pérolinhas de fora, né? Aí, eu coloco uma pérola 3 cor de pérola. A minha pérola 12 azul. Novamente, uma pérola 3 cor de pérola. Vou colocar o entremeiozinho. Pérola 3 azul. Pérola 10 cor de pérola. Pérola 3 azul. E aí, ele vai ficar desse jeito, ok? Aí, eu vou colocar agora a pérola 10 cor de pérola e a pérola 3 azul. E aí, eu vou voltar... Olha, a 3 azul que tava aqui, escapou. Não, passei aqui nessa, né? Fica assim. Aí, eu vou colocar uma 3 cor de pérola. Minha 12 azul e a 3 cor de pérola. E vou passar nesse entremeio que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Do lado de cá. Põe uma 3 azul. A 10 cor de pérola. E não vou pôr outra 3 azul, porque já tá aqui. Então, eu passo nela. Ó, vocês percebem que eu sempre tô segurando essa ponta, tá? Pra não escapar. Então, agora, a gente vai repassar aqui nas pérolas. Vamos fazer mais duas vezes, tá? Eu vou repassar aqui mais duas vezes. E volto aqui com vocês. Nós passamos três vezes. E, ó, agora a gente vai fazer os nozinhos. Fiz quatro nozinhos e vou cortar bem rente. Aí, eu vou passar aqui nessa pérola. Pôr o nozinho e essa pontinha pra dentro. Vamos passar nessas aqui também. Pronto. Não tem nenhuma pontinha de fio pra cá. Então, agora é só a gente fazer a mesma coisa do lado de cá. Mesmo que eu fiz aqui, eu faço aqui. Agora, eu vou ensinar pra vocês o que que eu fiz aqui, ó. Eu peguei um fio, coloquei a minha pérola. Pus cinco miçangas dessa aqui, ó. Essa miçanga que eu tô usando é jablonex. Mas vocês podem usar a mini miçanguinha. Não tem problema. Por que que eu fiz isso? Pra não aparecer o fio, tá? Eu vim aqui. Pus a minha pérola aqui. Pego o fio, passo de baixo pra cima. Não precisa se preocupar com as suas miçangas, por enquanto. Passo de volta na pérola. Jogo o fio lá pra baixo e ponho mais cinco miçangas. Aí, eu vou pegar, vou vir aqui e vou fazer um nozinho só. Só um. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui de baixo e vou empurrar as miçanguinhas que estão aqui de baixo pra cima. Isso. Pois, aqui também tem, ó. Vamos empurrar elas pra cima. Muito bem. Aperto bem o primeiro nozinho. Vou fazer agora o segundo. Se eu fizesse o segundo, já não ia dar pra fazer o rasmi sanguinhas. Aperto bem. Faço mais um. Três nozinhos. Tá bom. Eu não vou passar várias vezes lá, porque esse aqui não vai ficar forçando, né? Não tem riscos. Ponho nessa agulha. Depois aqui, vou passar de volta nesse arroz. Só na pérola, tá, gente? Só pra jogar o nozinho lá pra dentro. Vem aqui e corta bem rente. Então, a gente tem que fazer agora a outra parte dessa aqui. E preencher o meu olhinho dessa e dessa. Então, quando tiver essas partes prontas, que vocês já sabem como fazer, aí eu volto aqui. Peguei uma Havaiana Top 37,38. E agora eu vou cortar. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou ver mais ou menos o tamanho. Vou fazer um pouco menor. Então, vai dar em torno de um centímetro mesmo. Corto aqui. Vem aqui. Mesma distância. Vou arredondar aqui as pontas, tá? E aí, ele vai ficar aqui assim. Agora, aqui, a tira, eu vou medir 8,5 cm. Eu venho aqui assim. Mesmo 8,5 cm aqui. Mesmo 8,5 cm aqui. E aí, com toda a coragem, a gente vai cortar. Vamos prender essa parte aqui primeiro. Eu pus a linha na agulha. Eu deixo uma ponta aqui. E a outra ponta maior. Eu venho aqui e faço meus nozinhos. Um. E mais três. Corto o excesso. Deixando uma pontinha. Daí, eu venho aqui. Sempre por cima da tira, tá? E aí, eu vou voltar aqui. Vou passar aqui no meio. No meio, entre meio, ó. E vou costurar assim, ó. Puxo bem. De novo. Agora, vamos prender aqui, ó. Passar só no entre meio, tá, gente? Não passa na pérola, não. Olha só como eu passei, tá vendo? Pra ter pouco fio aqui embaixo. Tá? Tá? Tá bem pregada, hein? Vixe! Tá bem pregada. Olha a ideia que eu tive. Vamos ver se é uma ideia de jirico ou não. Tá achando que é uma ideia de jirico. Não, eu vou amarrar aqui mesmo, vai. Vamos amarrar aqui mesmo. Antes da perolinha azul, eu venho aqui, passo um nozinho. De novo. Um, dois, três, você pode fazer de três a quatro. Eu vou passar aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Por dentro, eu vou costurar aqui pra fora. Vamos ver onde vai aparecer, ó. Aqui. Tudo bem. Tem que jogar ele lá pra cima ainda. Muito bem. Bem presinho. Olha só. Firminho. Agora a gente vai prender aqui. Bom, pessoal. No meu pé, ele ficou certinho. Mas aí, é bom vocês medirem. Corta primeiro nove centímetros. E depois vai vendo se precisa cortar mais. O meu deu certinho. Então, mesmo jeito que a gente prendeu esse, a gente vai prender esse aqui. Eu vou vir aqui. Sempre um nó pra cima, né? Porque se você ficar lá embaixo, ele machuca o pé. Aí, eu vou vir aqui e vou prender. Aí, eu vou jogar pro lado de lá, né? Daí, eu vou vir aqui, ó. Aí, aqui, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que eu fiz aqui na frente, tá? Eu tinha que prender o começo ali, né? Muito bem. Esse começo aqui, eu tinha que prender. Eu não preciso prender essa parte. Só eu prender... Vamos voltar pra cima, pro fio ficar correndo em cima, não correr embaixo, tá? Pra não ter muito fio lá embaixo. Eu vou vir aqui, ó. Venho aqui pra cima. E prendo essa pérola aqui, ó. Agora, eu vou voltar prendendo esse lado aqui. Tá? 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 Posso dar um nó aqui. E vou lá pra dentro da pérola 10. E é só cortar. E é só cortar. Muito bem. Do mesmo jeito que a gente prendeu aqui, desse lado, a gente vai prender deste lado. E aí, quando ele estiver presinho, as duas partes, aí eu venho mostrar pra vocês. Tá bom? Então, nós terminamos o nosso chinelinho. Olha que lindo que ele ficou. Minha sugestão pra vocês. Se você tem o pé um pouco mais magro, pode fazer 8 centímetros ou 7,5, tá? Na hora de cortar aqui. Porque eu cortei 8,5, né? Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.